Como ganhar qualquer Game Pass grátis aqui no Brookhaven Sim galera, é isso mesmo que vocês estão ouvindo galera Como ganhar qualquer Game Pass totalmente grátis aqui no Brookhaven E cara, é o método mais fácil e simples de todos galera E sim, realmente funciona porque algumas pessoas aqui no canal Vou dizer os números certos Quatro pessoas já ganharam Robux pra conseguir qualquer Game Pass aqui no Brookhaven Então cara, se você gosta de Brookhaven, se você gosta de Roblox e quer Robux Totalmente grátis pra você gastar no Brookhaven Ou também em outro lugar galera É aqui mesmo galera, é aqui mesmo Mas se você quer realmente saber como ganhar isso galera Totalmente grátis Você vai ter que ficar até o final desse vídeo Então não pula esse vídeo, fique até o final Porque se você ficar até o final Vai dar bom família Vai dar bom, confia Confia e vem com o GD que é sucesso Então galera, antes da gente contar A gente vai fazer o desafio dos 5 segundinhos O que vocês tem que fazer nesses 5 segundinhos galera? Vocês tem que se inscrever no canal Caso você não seja inscrito Deixar o likezão, tá bom? Deixar o likezão pra ajudar o vídeo na divulgação Então quanto mais like vocês derem Mais vocês vão ter chances de ganhar Qualquer game pesa, aquele Brookhaven Totalmente grátis Então já chega deixando o like em todos os vídeos do GD E vocês vão ter que comentar aí embaixo Caso vocês consigam fazer o desafio dos 5 segundos, tá bom? E lembrando, não se esqueçam de ativar o sininho de notificações Pra você não perder mais nenhuma novidade aqui no canal Então já chega ativando esse sininho aí também Porque o sininho é maneiro Então já chega apertado nele aí E bora que bora rapaziada Vou fazer a contagem E desejo boa sorte a todos 5 4 3 2 1 Acabou o tempo, galerinha Se você conseguir o desafio dos 5 segundos Você vai comentar Deixa eu ver Sorvete Se você conseguir o desafio dos 5 segundos Você vai comentar sorvete, tá bom? Agora sem mais enrolações, galera Vamos falar Então, galerinha Como o canal tá batendo algumas metas de inscritos aí, galera A gente tá fazendo o quê, galera? A gente tá dando Robux pra alguns inscritos totalmente grátis E, cara, já foram 4 inscritos que ganharam mil Robux E, cara, se você for ativo aqui no canal Se você aparece em todos os vídeos Deixa o likezão e compartilha pros seus amigos O YouTube me recomenda Me recomenda não O YouTube meio que mostra quem é mais ativo aqui no canal Então, cara Basicamente Eu tô premiando quem é mais ativo aqui no canal E tô dando os Robux totalmente grátis Porque, cara Se eu tô conseguindo bater as metas aqui Vocês estão me ajudando Então, por vocês estarem me ajudando É meio que uma forma de agradecimento, tá bom? E, cara, a nossa próxima meta vai ser mil inscritos Então, cara Se você quer participar desses sorteios aí E poder ganhar até mil inscritos E poder ganhar até mil Robux Você tem que ser inscrito no canal Aparecer em todos os vídeos Deixar o likezão E comentar em todos os vídeos, tá bom? E é isso aí, galera Esse é o método mais fácil que tem hoje E, tipo, realmente dá certo É só ser ativo Então, é isso, galera Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo E é isso Um cheiro e um beijo E um amasso do GD Fui! E um beijo E um beijo